Vamos dar uma espiada no helicóptero sobrevando a Rádio Aleste. Olha esse trânsito. Ali a Salim Farah Maluf com a Rádio Aleste. Meu Deus do céu, não dá nem para acreditar. Olha o trânsito. Isso está acontecendo porque esse trecho é um trecho que sofreu o bloqueio parcial, que já havia sido anunciado na última sexta-feira aqui no Balanço Geral. A gente havia comentado que esse bloqueio iria acontecer para inibir a saída das pessoas. Aí você está vendo a Celso Garcia com a Rádio Aleste. Trânsito pesado aqui em São Paulo, em plena pandemia. A medida havia sido antecipadamente anunciada pelo governo do estado e também pela prefeitura por conta da necessidade de se inibir, né? Colocar uma barreira aí para que as pessoas pensem antes de sair de casa, já que a intenção é manter o isolamento social ainda maior. A gente viu mais cedo a Daniela Salerno explicando para a gente que a meta inicialmente seria atingir em torno dos 70%, mas que isso não tenha acontecido. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? Quem iria imaginar que isso tudo causaria tanto transtorno aqui em São Paulo, hein? O trânsito está parado, são vários pontos da cidade, pelo menos quatro avenidas principais na Zona Sul, Norte e Oeste de São Paulo e Leste de São Paulo também. Agora, pela imagem do nosso helicóptero, a gente vê aí que tem muita gente fora de casa, só que a gente tem que pensar também nas pessoas que necessitam sair por conta das necessidades emergenciais. Aí eu fico te fazendo uma pergunta, e se uma pessoa passar mal aí, como é que uma ambulância vai passar por aí? Me explica. Hã? Um incêndio? Como que a polícia militar vai trabalhar se precisar se deslocar? Eu acho que eu não sou muito de acordo com a forma que isso está sendo feito, não. Eu acho que tem que dar uma estudada melhor, porque o reflexo que isso está causando não está sendo só assustador para as pessoas, como está sendo também bastante difícil. A minha preocupação maior é justamente essa. Uma pessoa que precisa sair de casa para fazer uma hemodiálise no hospital. E aí? Como é que vai fazer? Eu entendo que o governo está se antecipando, querendo a todo custo fazer com que as pessoas fiquem em casa, mas eu acho que essa medida não é sábia, não. Porque obras... Ó, o Caio está me informando aqui agora que tem obras na região, e essas obras estão atrapalhando ainda mais o trânsito. Sabe? Eu acho que esse negócio de bloquear a avenida para o povo não sair de casa é uma estupidez. É uma estupidez. A gente tem que pensar naquela pessoa que está em casa passando mal. O vovozinho que caiu da escada, que torceu o pé, caiu no banheiro. Como é que a gente vai socorrer essa pessoa se precisar passar por um caminho como esse? Hã? Temos que pensar nessas pessoas também. O socorro médico, o socorro emergencial. Né? Uma mulher que, de repente, está para ter nenê, o marido precisa sair de casa, ou colocá-la dentro de um táxi, que seja. Né? Olha, o Caio está me falando aqui, e eu vou chamar a atenção nessa imagem do helicóptero, ó. São dois ônibus travando o caminho. Exatamente isso, ó. Vou pedir para o comandante aproximar a imagem. Obrigado, comandante. Olha lá, ó. São dois ônibus travando o caminho aí, ó. Meu Deus do céu, que situação. Olha só. A gente está acompanhando esse flagrante na zona leste de São Paulo. Olha lá a ambulância. Acabei de falar isso. Como é que a gente vai abrir espaço para essa ambulância, meu Deus do céu? Acabei de falar isso aqui no programa. Olha lá. A ambulância. Você está vendo o highlight ligado, ó. A todo vapor querendo passar. Como é que vai levar socorro médico para uma pessoa? Como que essa ambulância vai salvar quem está lá dentro? Sabe? Às vezes, a pessoa precisa chegar no hospital em tempo recorde por conta de um salvamento, e não vai conseguir por conta disso. Sabe? Eu volto a falar aqui. Eu acho que a cidade de São Paulo não está preparada. Nós não temos estrutura para você querer travar o trânsito. Não pode fazer isso. Sabe? Fazer uma campanha para as pessoas entenderem a importância do isolamento social é uma coisa. Agora, querer travar o trânsito é estupidez. Ó, Pernantunes está me informando aqui que essa ambulância, o indicativo é que ela esteja a caminho do Hospital Tatuapé, tendo em vista que essa região é bem próxima ao Hospital Tatuapé. Agora, eu não sei o que essa ambulância vai... Meu Deus do céu. Como é que vai fazer aí, ó? Eu não sei se é o caso. O pessoal da CET vai ter que agir imediatamente. dar um jeito de arrancar esse ônibus daí, porque essa ambulância, do jeito que está, não vai conseguir passar. Sabe? Eu acho que a medida, ela tem que ter eficácia e não obstrução de serviços emergenciais e essenciais. Você está entendendo? Como é que essa ambulância vai passar aí para conseguir levar esse paciente para o outro lado? É uma pergunta. O trânsito, do jeito que está aí, embananado do jeito que ficou, só vai dar trabalho. Trabalho. Só vai dar trabalho. Agora, eu quero saber uma pergunta. A gente não sabe se essa ambulância está indo buscar alguém ou se essa ambulância está levando alguém. Mas, independente de qual seja, independentemente de qual seja a condição, tem vida em jogo. Quem é que vai se responsabilizar por isso? Caso o atendimento médico não sofra o esperado. Caso a gente não consiga salvar uma vida, resgatar uma pessoa. Quem é que vai se responsabilizar? Então, assim, o governo do estado e o governo do município têm a intenção de bloquear parcialmente alguns pontos de São Paulo, mas tem que ser feito um estudo em caráter emergencial e inteligente. A engenharia de tráfego aqui da cidade tem que pensar nessas condições, porque é inadmissível isso. Você está vendo o agente da CET ali se aproximando? Ele vai tentar fazer alguma coisa, mas de que jeito? Né? Como que vai tirar os carros daí agora? Olha o resultado dessa estupidez. Eu estou dizendo estupidez? Porque eu vou te dizer uma coisa. Alguém, alguém autorizou isso. Agora o agente da CET em desespero, correndo para a parte da frente, ó. Por favor, gente, saia. Saia que eu preciso liberar para uma ambulância passar. Olha lá. Olha a situação desse agente. Agora é um outro cruzamento, também com trânsito intenso? Como é que fica? Sabe? Eu acho que as pessoas que pensaram nesse plano de conter a movimentação do trânsito em São Paulo, pensaram de forma errada. Esqueceram da prioridade. Esqueceram dos serviços essenciais, da ambulância, dos bombeiros, da polícia. Olha lá. A gente está aqui há mais de cinco minutos e a ambulância está parada no mesmo ponto, sem conseguir se mexer. Pode ser uma corrida pela vida. Pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. A Secretaria de Transporte precisa intervir, precisa fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Não dá para se fazer bloqueio numa cidade como São Paulo, que é tão grande, cujas rotas alternativas são limitadas. Pelo amor de Deus. Sabe? Ou você cria um corredor só para esse tipo de serviço essencial? Olha, esse caminhão branco aí agora liberando o trânsito, vamos ver se consegue, se os outros carros conseguem passar para que essa ambulância consiga ter acesso ao outro lado. Mas, Deus do céu, olha que dificuldade. Vai ter que dar ré todo mundo aí, rápido, rápido. Vou até tomar uma água aqui, que eu estou com o coração na garganta já, porque eu fico vendo essas coisas. Eu fico numa tensão, dá vontade de pegar os carrinhos com a mão aqui e fazer abrir. Pelo amor de Deus. Agora acho que deu certo. Oh, meu Deus do céu, graças a Deus, vai com Deus. Você imagina a aflição da equipe médica para conseguir passar e furar esse bloqueio aqui em São Paulo. Assim como a gente mostrou essa ambulância, pode ter certeza que várias outras em São Paulo também enfrentarão esse tipo de dificuldade, porque olha como é que está o trânsito. Olha isso. Você imagina a pessoa que está ali dentro, precisando de um atendimento emergencial. Como é que a pessoa vai sair dessa agora? Ainda bem que a ambulância conseguiu passar, mas a gente ficou aqui seguramente cinco minutos. É um tempo muito precioso. E aí o nosso helicóptero acompanhando o deslocamento dessa ambulância agora, depois de ela ter ficado parada no trânsito todo esse tempo. Aliás, a gente não sabe quanto tempo de verdade ela ficou parada. A gente flagrou esse período agora. A gente não sabe de onde ela vinha, nem para onde ela está indo. Mas aí você vê que pela velocidade, tem gente precisando de socorro imediato. Dentro da ambulância existe uma equipe médica apta a trabalhar, mas sem a estrutura de um quarto de hospital, sem a estrutura hospitalar, a situação fica um pouco mais preocupante. Embora a gente saiba que os profissionais são treinados, são qualificados para poder realizar todo tipo de atendimento. Agora você está vendo aí o trânsito em uma das faixas completamente parado. E essa faixa da direita é a que dá acesso ao marginal do Tietê. Tem um braço ali na frente que dá acesso ao marginal do Tietê. Muita gente fazendo a conversão aqui do lado direito para ir sentido Penha, né? Também. Agora, o trânsito parado em São Paulo, desse jeito, só vai dar problema. Entendeu? Agora a gente está vendo ali também, ó. Não dá para ter certeza se existe uma deficiência também na sinalização. A questão é, a cidade de São Paulo tem vários problemas de bloqueio sendo registrados nesse momento. Trânsito vai ficando cada vez mais complicado. Entende? Aí é uma... A gente tem um carro da CET ali, mas a gente viu somente um agente por enquanto. Né? Que confusão danada que está isso aí, meu Deus do céu. Então... Então...